A Noite Sobre o Norte 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 Tidak poco Tidak Steven E aí Nantilha manML Gues Lagi pusing calem ManML to control Calemulo Pepe Não pode cedo aqui Não pode cedo aqui Claro É isso quebra você Lupa 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 Éあ, isso não é isso Pena nacasora não têm não têm designa não têm designa é 30 e 32 . . . . . . . não tem no final de fim da comandante de frente com a eu 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 apps em smear bom quem o panels tem até que bah quer одном des da banjo di Não vou botar a comida的話, eu vou botar de Corinthians Elisabeth não tem nada não é só não tem nada de ira de ira e aí e aí e aí o 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 eu porque... eu porque eu não sei mas eu porque eu porque eu tenho iPad e eu, depois ela tem que tomar eu estou com fico eu falando assim isso aqui estamos juntos eu estou mecanicamente eu estou mecanicamente eu estou mecanicamente oi 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 Duty Ayan semua aku maafkan kok tenang aja nah gitu dong welcome healthy penan-penan-penan kalian semua aku maafkan Não tem mais medo, não tem mais Onde está aqui? Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei E aí Eu sou eu não me mandei uma comida com a Tem Por que? Entra Eu sou eu, eu sou eu Não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei Eu não sei Eu não sei em manajão para mim ah Raja Minerala e no beijing opa oi 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 alexander 34 anjing oi oi um aaa vai ficar этот então elegemos a vindo você mostra como que elega 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 iot como está neste segundo lugar então elega wed Bí, Babi É desenho nem, bro ìnade... É desenho Nsee, se chapter diz eu demônio De Crown, eu sinto com o meu irmão Eu vou test o meu irmão Afifia avivy 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 av E aí 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 Ok, sorry, Bang E aí E aí hahaha manja kontrol enggak tahu dia kayak gitu anjing bau lu gente ilang babi juga terben kau harus ngasih aku enjing kau lah kau yang datang não é só eu que eu não estou com a control ok babi é isso é isso? 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 ó ó R34 yang sebelumnya ya? bueno é assim, não é? GTR, 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 eu vou mudar o GTR GTR, 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 GTR GTR, 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 GTR enggak ada warnanya disini cowok, harus ke mekaniknya aduh harus ke ECG kayaknya motifnya É, eu estou guardando isso aí. o瑞 a ika ela o acabou já a legal legal um policia 9 urna raped se Foi a Coimt coulda Meu س bello Seu Kennevar Seol 표 Você quer ver CONTEM 00h5 Que vistas com o que vocês estão aqui do fundo Que vistas? Porqueka o que vocês estão ali Mas vai départ dele para a base de milho de joelha kato mana menjelaskan ya dari atas ke bawah lu iya hai oh 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 oho a scenario... o... que lá o nome? indo pra cima que é o que o o que é? o que é o que é? o que é o que é? não, não... que é o que é o que é? o que é o que é o que é?! ok ii né ii né coba nah, di samain sama pre-lessennya juga ya sama kayak gini ok isso aqui ó napa de Naya? bagi THR de Naya iya, boleh, inia jangan apa-pa ok sama aja ya kakak tadi anjing, gila sih guys samain ya sama prol-lessennya ok ok ia sama yang kita tadi ngasih anjing? super, né? urn, eu não tenho um modelo sir berapa 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 Eu vou pedir para você, meu irmão, eu vou pedir pra você, meu irmão Amém É isso aí, o DJ 1 R$3.500,00 o que é isso? R$10.000.000 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 here we go okay ok Ehhh, isso parece que no proverso das partes De ''perl'' De ''perl'' Oh sim Ah, vamos lá Ok não há nada, não há nada, não há nada tem duas escolhas, tem essa e essa ou essa? a vermelha a vermelha a vermelha? sim, tem essa ok eu me perguntei, como é? a vermelha um… uouśmy home eu us... um… kayak tá ligado a documento para as uma 6,900 acumulou ok o 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 Thank you Ambon for the free food Gitu lho Ambon 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 Ngerti kan Roku kan Ambon Oke Mantap Roku Memang sayang kali aku sama mu Jangan bikin emosi orang lagi ya Ambon Roku Mantap Roku Dadah Kubat Oke dadah Roku Yaa Dadah Dadah Ambon Kenapa ya Lebar nih buahku meninggal Serius kau Putus Capita Ayo Ayo Ke polisi sekarang Amain Jadi kalau misalnya Ada denda 20 orang Bayarin gitu Gimana 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 Babi kau itu Bukan urusanku Itu brengsek Mobil orang Sebanyak 20 Mobil keluarin Nanti saya Bayar dendanya Gitu Mati ke Mati gak Mati gak E, eu, Luan Eu. Derty. Eu. 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 Leu, Dari atas. Seja para mais rápido. Boa. Seja para cá, seja para cá. Seja para cá. Compris. Porque não era. Eu vou matar oонь, Luan. Eu vou matar eles, ele é o que eu apresento ele. Eu vou matar ele. Thank you, Amban, Warnie, 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 Warnie Aduh, hello Dari siapa ini, Bang? Namanya, Bang? Hah? Dari siapa-apanya? R, Anak SMD Bang, dicari ada anak namanya R, dari SMD, dituner nih, disini sekarang Ngapain? Ngapain, Bang? Kata ya Mau apa? Ngecas? Ngecas laptop, katanya Ngecas laptop? Kenapa jadi cas laptop? Anjing, ngumpungin ke aku, brengsek Mungkin aku tukang elektronik, anjing Konto, kau jangan kedumul ke aku, ya, Pepe Iya, kau kedumul ke dia, anjing Iya, kau yang jelasin, anjing Oke, oke, WTV Ngecas laptop Gak tau aku ngecas laptop karena nyari aku, brengsek Apaan, dah? Oh, ngecas laptop Gak ada listrik, gali rumahnya Nah Padahal toko elektronik kan, dede tuh Tapi kan, yang ada listrik kan, mungkin kawannya yang dikenal dia cuma si Buddy Gak tau R, namanya siapa R? 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 A? Apa? R? R? R gak tau? R, R Oh, R bang, yang depannya R, belakangnya R, tau kok Dia datangnya, biasanya pas hujan di bulan Desember Apa? Efek rumah kaca? Efek rumah kaca, kontrol depannya R di belakang jin Siapa? Desember Udah paling jelas sih tadi klunya kontrol efek rumah kaca si pucang ini Jadi menetapu tuh Oh, apa kaca? Oh, yang gendut Nih, bang, yang kau sitem, bang Jangan lah nangis, gendut, ah Ah, badang itu bang Nguchecas bang, soalnya kaca sakti kan, tadi barangnya ke belom semua sakti Bu cari ini, cari Buddy aja katanya Bak, sakti, sakti DB Siapa? Sakti Dagan Boys Por que? Isso significa que eu nãoありがとう Não há, não há também Não há não, não há não Não há não, não há também Não há também Não há, não há também Não há também Apaga, não há não vip copSCAL eu tenho 18 anos eu tenho 80 anos aeaaah umur eu слadinho 30 20 20 20 50 44 ma umur pension ian umur umur 21 sampe 1000 ah ian ian aeina penjaranya 100 10 10 ian ian dibahas kontrol gini ian golland aneh mulut anjing anjing Eu não tenho a RKB da RITUNER Ih, que... 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 Que Warmindo Que Hand House Que Warmindo Que GS Que Plus Rise Minta isso de 1 pacem, 1 pacem semuanya Eh, Dayan Ya Seja Dayan Alhamdulillah, seja Kalo você sambil lirik, se Bande, seja Ya 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 Betul aku, Yad, sumpah, Yad Kau ibadah, kau biar banyak, kau pahala kau, Yad Kau banyak-banyak ibadah, kau biar banyak, pahala kau Parah, anjing, si Golan, sumpah, sambil ngeliat si Bande Anjing, nyebut-nyebut Ada apalah, anjing, kenapa sambil ngeliat-ngeliat gitu Iya, aneh banget Aduh Emang iya Dua makan, belum, Yad? Kemarin, cas laptop, misalnya Kau betul kau siat, 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 siat Ku pecah-pecahkan kepala kau, Dayan, nanti ya Nantanya kan, Nantanya kan, Nantanya, 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 Nantanya Gitu Nantanya Kok sopan sikit gue, Dayan, aku pecahkan kau nanti Hati-hati dong sama aku Hati-hati Iya, iya Aman aja Aman, aman, aman Aduh Tepuas, Lan Tepuas, Lan Tepuas, enggak, ini si D, ban D, set, D Mana lah, THR dari tuner inilah, bananjing Buat jajan loh ini Liat perutku mengecil ini THR apa? Perutku mengecil, ini butuh THR buat... Udah ini sendiri lah Ini aku ada, ini, aku ada ini Pompa, pompa, maaf Pompa Itu kalo gak cocok, ku harus bodoh Tiduh 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 Oh, jangan lah Kalo gak, aku ngeganja aja, bro Udah lah, gak mau kurus, mahal lagi, ngentot Kan harus nge-gym mahal Nge-gym tuh mahal loh Oh, nge-gym Iya lah Beli baju lagi ribet ya kan Healthy food itu mahal loh Karena gak mungkin gua pake baju ini kan Iya Healthy food itu mahal loh Salat aja berapa dolar Beauty food Iya, makanan sehat Beauty food Healthy food Oh, healthy food Hitem, jelek, kontol Nge-keen, sehat kan Diam kau Gimana kan Oh, aduh Terus itu kau charge ini laptopnya anjing? Engga Parah banget Bang, charge laptop bang Anjing Aku gak ngerti aku begitu-begitu Kenapa jadi ngubungin ke aku bah Ih, gua juga gak tau cari bunny Mau ngapain charge laptop Oh iya, tukang nge-charge dah dia sekarang Mati, mati Mati Astaghfirullahaladzim Kau pencasan gak? Nih? Apa itu? Cabut dong Oh, cabut Pelan-pelan ya, tolong ya Nih, hampir tarik meja ya Dan sampe nyenggol itu yang namanya internet Nih, coba yang jitiru Hah? Ntar pasti Nggak internet, internet Jangan kena internet aja Cabut aja Nggak mau Mati semua, ntar aku nunggu Ah Cabut Eh, internetnya yang mana yang hitam kan? Iya, yang bawah itu internetnya Tidak mati map ya Tidak mati map ya Biasanya ini sering ngambil gitu Gak tau aku, co Kamu baru tau begituan PC ku mati Mau di cacah sini PC mu Sekalian Ken Ken? Kenapa ya? Kok kita jadi freebombi gini ya? Hap, hap Nih, KHL gak buat ajar plus rice Kita jadi minoritas Coba kau lihat Kau lihat Kau lihat Kau lihat Kau lihat Kita jadi minoritas Kau lihat Kau lihat Kau lihat Ih, jorok Ngetot Ah, jatutku udah abis cuy Itu namanya suara tenggorokan Reng, 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 Reng Reng Kau bisa gitu ya Coba, coba, coba lu Masa duit lu abis ban Ngetot lu tinggal ambil juga Abis sih Rampok, 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 rampok Duh Rampok gitu-itu aja lagi Reng, Reng Cukupan Iya ya Kenapa gitu-itu doang ya Rampok Oh Tuner kali ya Biar kaya ya Ga bisa Orang Pokoknya Carlo Duit sama Carlo Emang ada orang ya Ada harusnya tadi Ada, ada Nggak diangkat nih Lid Global 1 nih oi 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 o E aí Osso que é um pequeno, lucu, emojis Ooooooh Oh, ai leh Oh, ai leh Eu não fiz um banjo tuner, eu não fiz Ceng, geng Si, si, si Siapa? Itu, Ceng, geng Minta Tahrir, para Bandic, para Bandic Oop Minta Tahrir, para Bandic, para Bandic Eu quero pedir para Bandic Mãe Biro? Mampus kau Kau dibalikin di Piro? Ada Piro Kok pula ngomong kayak gitu sama aku? Mana percaya dia, aneh aneh kau Engga, gue dari motel, serius Gue dari motel, gue dari motel Aduh anjing lah Gak sopan Gak tau Gak tau Dimotel Gak tau Serius Gak tau pas con Gak tau Aduh, gue mau mati Gue mau mati, gue mau mati, dimeluk, 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 dimeluk Hugging Um abraço eu não bopeIda Bom! na segunda Eu acho que souarada ECH SEEEM ALO ACHEC ECH 1 2 3 e 4 MEU SANTO . 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 Encsinada em nós nãoacionamos Eu entendi Eu entendi Quorro! Eu tinha tanto eu Eu tinha которые Eu tenho que falar O amor Eu amigo Eu говорю Eu vou ver! Tecumura! Terusak, terusak! O Polsky é como? Pani, né, Annyi. Como neném, né? Hasen Saedi. É verdade, é, Hasen? Ah, eu vou pegar neném Ah, eu telepon de senão, que eu estou... Mas não tem erro... Wey, Kárlou, baby! Tchau, 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 tchau. Bodho já, porque já está pedindo, tá pedindo? Terima kasih bani, Kontel! Kenapa jadi terima kasih bani? Itu siapa, Anjing? Wey, Koland Kontel! Jadi terima kasih bani, Kantala! Ngetop, lo! Extra extra baik! Siap! Ah, pedindo Kali, co! Dia trame banget lagi. Biar adon-ber-sirip! tchau śmy fizeram uma hora de aula por onde mesmo Oi eu estava falando algo eu vc é o que eu penso é o que não? Aziguro? Oh isso é caro mas é porque eu meu lugar o cara da lua é em lua então tem doe-te não tem duas o cara bekanntado ele não trata oi pegou mas ele lua a guia isso a ser e // standing bem e dora Tô, tchau. Sumpah, eu também. Boa tarde, anjing, anjing. Baris, liga-liga-liga. Kena bantos, anjing. Isso, rame, ah? Rame, gente? Bantos, anjing, ini. Obrigado, Pani, gratis de todos os restaurantes. Estou olhando, né? Si boa tarde, né? Udá, se cêng, se cêng, se cêng ngobrol. Ui. Ui, ngobrol apa? Kata si cêng, si cêng ngobrol. Mana dia? Ya nggak, ngobrol-ngobrol aja maksudnya, capek dia. Ikutlah ngobrol, ikutlah ngobrol, nggak ada perjanjanku sih. Ini makanya ngobrol aja kita di sini, ayo. Iya, daripada ini kan, pada... Iya, itulah maksudnya. Adalah. Terima kasih. Hah, pepe, pepe. Buset dari semua restaurant-nya. Itu kalo beli-beliin apa gimana semuanya? Terus dibagi-bagi gitu. Iya. Ken juga ikut ikutan nih. Weh Ken, kau kenapa ikut ikutan Ken? Kennya sama Gucci. Kennya sama Gucci bukan Ken. Hahaha. Tapi bagus anjing, plusres juga kemarin. Anjai, plusres di ituin dia. Ya, pepe, semuanya terima kasih banget ninding. Ayo. Aku belum diperkin dulu bentar. Ayo, ngece, ngece. Ngece oinnya. Ngece omba kesana, ban. Bodoh kali kan aku udah dapet di siapai ga, ban. Sin. Apaan? Apaan? Mentanya aja ban, gapapa ban. Gak usah makan aneh ban. Apaan? Bukan aku, itu gila, itu orang-orang. Aneh-aneh itu mereka. Suruh kesana tuh. Aduh. Suruh kesana kemana? Beli di bergin pake pespason. Itu, tadi katanya. Kita disuruh kesananya ke plusres, katanya ketemu ban nih. Kenapa ketemu aku? Aku aja di tuner. Gak tau. Gak tau. Gak tau, gak tau aku di tuner. Oke, oke. Bukan aku itu. Gak tau, itu orang kurang kerjaan. Aduh. Banyak banget itu di Twitter ya. Saya udah bersihin ya. Iya, rambat banget itu. Itu di Twitter. Oke. Jangan percaya kata si Bani. Dia juga ngasih itu semuanya. Anjing apa lah ini, cocok. Ayolah ban si Ombak. Ban, ban, ban. Hei. Si Ombak kita kesana. Bangsat bangsat. Rencananya. Lah gue ikut kan? Match point lu gak ikut. Bukan match point yang Rusty. Match point yang kita sendiri. Oh iya nggak nggak nggak. Nah, yang itu nanti mau di rencana sih gue. Kan ngeliat kemarin sama si Dipto itu hasil dari yang Rusty. Nah yang Rusty itu tuh. Yang gak onward kom itu ada 2. Nah kemungkinan gak tau. Gak tau udah. Anjing kenapa jadi Golan kontur. Kenapa? Kenapa? Liat itu tuh Aterah. Nih kenapa lu abis belanja lu ya. Hand house anjing liat tuh. Perang liat perang tuh. Hand house plus perang anjing. Ini lu abis borong apa anjing? Makanan biasa. Hahahaha. Kampung. Lalu lu twitter. GS mana GS? Nah GS kayaknya pesannya gak kesampaian dah. Lupa deh kayaknya pesannya tuh bodoh si Yuriko tadi. Eh siapa namanya? Ruko. Yang punya alunya itu tergantung dia nih. Gak tau mau dibikin kayak gimana. Ruko ngentur. Kenapa berroko anjing? Kan lu kan gak ikut yang match point kan? Iya. Nah tapi kan lu harus masuk di tim yang pertama itu kan. Gak tau mau dibikin apa. Terima kasih Bani lagi. Masuk Bani. Belum kepikirin itu. Ya nanti aja itu mah gampang. Masih ramah suaranya ya. Gua cuma pengen masukin bajunya doang tadi Iban. Nah itu untuk bajunya aku gak tau tuh gimana tuh. Ini sih cek lah tuh urusannya. Iya iya makanya. Oh udah 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 udah. Kau kan gitu. Oh udah udah pake baju. Iya lah. Susah kayak gitu. Biar enteng. Aduh. Ribetnya. Rangginya anjing plus res. Coba awaskan dulu apa mu itu. Selendang mu yang di atas kepala itu Jay. Aku mau baca ini poolnya. Apa poolnya nih? Aduh nih gua lipet dulu. Anjing. Kenzo. Pochinki, Rere, BB&A. Bisa gitu njing. Kenapa jadi Pochinki? Paris anjing. Paris itu. Bisa gitu njing. Kenzo, Paris. Kenzo, Paris, Rere, BB&A. Eh Lan. Kau lihat deh Lan. Si Carlo pergi sendiri. Ntar lagi CB ini. Makasih Carlo. Eh itu nyangkut laba-laba di kepala mu. Nyangkut laba-laba di kepala mu. Itu emang rambutnya anjing. Hei. Kampung. Nggak sekalian nih. Matahari ini nyangkut nih. Kampung. Semu matahari karena dia hitam. Kampung ini. Matahari jadi hitam. Sejak kapan matahari hitam? Kena bakar matahari. Kena bakar matahari. Sebab akibat. Merah. 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 Matahari siapa yang kau lihat di janjeng? Eh dimana grooming? Kau bawa grooming dia apa? Kau yang bawa dia di grooming. Oh lu. Bagi-bagi makan kita tadi. Trak-trak-trak-trak orang aku tadi. Kau yang bawa ya. Kau lah bawa. Tapi enggak lanjing. Aku tungguin. Semoga si mister gaya. Mister Golan gak tuh. Kenapa Mister Golan gak tuh? Kenapa Mister Golan? Iya. Middle age. Mbak putus. Pakai GHO ya. Golan. Dimitri. 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 Lain nih. Free food sudah habis. Pesan lagi, pesan lagi. Telepon tuh Derek. Derek Chasa. Kenapa? Kau lihat deh sama Kak Lalo sendiri. Kenapa dia pengen. Kenapa dia pengen. Kau lah yang kawan leban plus rights. Biar bani lagi. Biar bani lagi. Absenting. Free food sudah habis habis selfie anjing. Avivi. Mau nenen. Nen siapa yang free ya? Buka ya. Buka. 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 Jadi. Beli. Terus lu nyuruh kayak gitu ya. Kesini. Ini. Pandan dan si anjing ini sebenernya. Makasih. Makasih. Golan nanti. Suruh tuater. Kubalikin lah sama dia. Yang di plus rights. Kubilang. Suruh bilang makasih bani. Di plus rights jadinya toksua. Pokoknya plus rights. Plus rights masih makasih bani. Kalo yang di hand house makasih Golan. Nah yang dari GS nih pesannya belum sampe. Terima kasih Ambon. Soalnya tadi yang kami sampaikan pesannya agak kurang. Tadi mendengernya. Boleh. Kudus. Sip. Oke. Masa ga ada pgs di sedih ini. Itu Otong Lenong minta. Ini nih. Kasih Ceng. Kalo gua kasih satu dia kesel. Kalo ini Basper. Basper satu dolar. Dia admin transfernya ga ketutu. Kasih ya. Kasih ya. Kasih dolar. Coba kita kasih dolar. Ceng aku. Boleh minta gaji ga Ceng? Gaji ke Carl. Gue ada jatahatannya. Kalo kan ke Nana. Masih belum habis yang dari hand house ya. Ini Husa Axel ini kenapa 20 jam yang lalu dia Mak. Mendetek masa depannya anjing. Karyawan dedek gaji buta anjing. Bang. THR bang? Nah gitu ya THR. THR. 100 ribu bang? Mak. Pantas lah. Hitam merah mata kau moja. Kena tumbuh rupanya kau sering. THR 100 ribu. Itu mata kau itu memang hitam apa? Reta. Baiklah ini tanya kau. Demkau anjing. Kasih kalian lu tanya kenapa mulutnya hitam kalo aku buka. Iya. Bibir. Merokok. Mulut dalem ya? Luar-luar bibir. Gelah? Gak ada cahaya? Ada? H. 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 Hay bong. H. R Angela. H. Ay. H. 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 Nhanjeng O que é que é? É legal, Nhanjeng o outro o outro esse Adão que é acionado? oочь ontem aos adesão então o REMEEE OE die Shannon doang o notes de lại o O O N reino o É O O O O N mas nós eles que eles gastam não é? é o que é? eu vou lhe dizer uma coisa para nós se todos os religiosos ensinam amor, por que não mais mas não se você tem que ver mais com medo mas onde está? tem que ver com medo não sei não sei não sei eu estou falando de uma mensagem eu, zapp Adam, que se torna? que se torna commenta? que se torna por mais? Quantas vezes eu não tenho religião, mas todos os religiosos têm amor Feliz Mubarak para todos os muslims 1 galeris paling... Beli berapa biasa? 1 galeris lebih Gak usah dibil, bos gak usah dibil Dibil lah dibil, ntar biar ada gajinya Biar gak gajian dia bodoh Oh ini emang personal aja moja sama kau ini Iya kok kacau aja moja anjing Emang dibil ya gak dibayar ya Gokin set gokin Maha mahal banget sih Biasa tuh ken Itu ada tambahannya itu gini Lebih-lebihkan ya itu Gajinya lambat 8.750 Kobi 8.000 emang salah Palahota kau Iya salah lah Kobi 875 bro Dikit amat ini Pegawai apa? Kau kasih misi sini Oke cari cewek kan? Betul, cari pegawai cacau Ini langsung quarter aja Lebaran bagi gimana orang mau rame Apa? Quarternya twitter Yang mau kerja tuner cewek dateng ke tuner gitu Berarti nanti dapetnya orang bingung Open recruitment for women only gitu loh Cepet 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 Danielnya muka lu Tolong diselami dulu ya WP tuh open Jelas bet Oke open kalo kalo sudah open tadi Bade 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 Cepet 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 E-C-R-T 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 Open Recruitment for Women Only Open Recruitment for Women Only Yang mau dateng ke Tuner E-C-R-T 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 E E-C-R-T E-C-R-T E-T E-C-R-T 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 Eu não tenho mobilidade, né? Flatbed Biasa, super flatbed Bole Biasa Semangaaaat Óh Adi Ah, beraí meni Wah, parah Berat Udah Siapa nih, yang paling belakang nih? Udah, ajak aja Jele banget lu kan? Sama lu juga Enaklah ga pakai lagu Pakai lagu lah ya kan Itu, pakaiin aja Takbiran aja tuh Ayo Oi, bapak Carlos, ayo naik bapak Carlos Allahu Akbar Ayo naik Blu rem, blu rem, blu rem Diferrem dulu, já já, diferrem dulu Langsung, masuk, masuk, masuk Langsung gas Eh, sabar dulu Kok ga copa Copa dulu, copa dulu Ga bisa dicopot loh Harus, kayaknya harus monjay nyopot Harus dia, harus dia Jangan lupa dicopot, jangan lupa dicabut The f**k Ah, ga bisa memek lah, udahlah Ponto lah Emosi Ngomongnya kayak koming anjing, coba Jangan lupa di depan Sepanta Oh hoi Oh hoi Ya ya Macem koming Pontan gitu Oh hoi Oh iya tuh kayak buter dulu tau kalo di mulut anjing Ada nada nariknya anjing Ih, moternya berasem anjing Motor rusak Motor rusak Tolong kasih nos dulu di mobilnya, lambat alih Mau cepet-cepet mau kemana anjing Dari temen ke Iya, orang biasa tak biran mau pelan-pelan aja Akebal 8 Oh Wih, 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 wih Kemana dia anjing Terus Wih, ken Kennya sama Gucci Betul lah Kennya sama Gucci anjing hehehe O que você pode fazer? Meu Deus Ah, não. Não pode. Agora, não pode ficar seu ebola. Mas, você pode ficar com um tê分鐘 ebola? Vou ficar com um tê! Eu trouxe ebola meu tê! Eu não sou até o tê que ser, eu não posso te dar. mas confirmá que bom no acho que était bom no não estásim emry官 não pode não é um tão pause deENA eu não sou caso não Saur a clota pode a ele tem ele Não, 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 não. elecópto polícia é não conhece não conhece não conhece não conhece tem jogou tem jogou não conhece Agora, Carla... ان aman anonya Derang coração Não entorte Papai Mr. Galvan 진ovem É Tadinho pake azi, Togo. Mr. Gomolan, Togo. Gomolan, Togo. Gomolan, Togo. Togo que liat dia pundung ya? Dia pundung lucu, né? Ele já tol enggak? Enggak ada, kan? Enggak ada, enggak ada. Kemantu seneng aja dia abis, abis pu. Di bangunan enggak jadi arugnya. Jadi cuci ya, gini. Ini mobil tolol anjing. Apa itu tolol musuh? Atau ngolonya pisik anjing, ah? Ih, idiot lu. Nek mobilnya lu. Jatuh-jatuh lu, goblok. Garing-garingnya. Marah-marah. Marah-marah. Joget, nah. Itu joget dibilang. Sama ya. Emang namoran joget? Eh, jadi ini tau penggunaan di dalang ini, dijadi ini. Aduh. Lu sakit, itu masih di bangun. Nanti aku bilang nanti. Bilang siapa, enjing? Itu ada bilang namanya, nama orang DOJ namanya. Masih kan itu belum lagi ya. Ada lah namanya. Ada lah namanya. Iya, ada lah. Iya, ada lah. Setelah. Enggak, dia dari itu. Iya, aku cuma bikin kalah kan semua. Aduh. Apa dulu jangan ngerem. Apa dia balik? Malu. Gue gak ngerem, dia jatuh di luar. Bajukin dong, bajukin dong. Eh, awas, awas. Enggak, awas, awas. Enggak, awas, awas. Enggak, awas. Enggak, awas. Aduh, awas. Aduh, awas. Aduh, awas. Aduh, awas. Kenapa? Terus ini yang gak boleh deket. Kenapa? Kok ngomong sendiri. Kan sebab budu kali. Kan sebab Dinda nyanyi. Eh, itu jatuh lagi apa enggak? Ngapun sih. Ini Bagi better. Ini di Mako. Kenapa nih? Aku dengar suara Zinn ya. Aduh, awas. Fahamah. Apa Tuhan? oi 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 banyak-banyak lu lu consci ataupun Oh oh não, não. eu vou dar uma atuação agora está tudo ok bro está tudo ok sim, tudo bom sim hein, mano E aí, tem que ir embora, já Já, já Alô Você não pode ir embora, já Santê lá, já Alô 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 É que quer perguntar. really, eu quero curar você a cara. Ah, 77, eu. isso não é o mesmo não. Tá bom pra cá, né, cara? É como se você quiser É o Golan da minha mãe Mas seu nome é Golan Que o Golan Dê minha mãe A Merchant, bro Tem Merchant 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 Rápido E aí E aí oi 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 e Fellow oi 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 oiV we have to do that i find super we do that it's better Oh no ihihi no caro 7 doigio jogate 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 Boite jogat 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 tudo assim isi mal tô louco-bento A MADIS, A MADIS, A MADIS! A MADIS, A MADIS, A MADIS, A MADIS, A MADIS, A MADIS, A MADIS! Emang boleh tuh suara petasan. Oh, isso é o cara pegang petasan. Oh, isso é o cara pegang peta-peta. E aí, eu... Inilah bro, guna teman robô, backup. E aí... E aí... E aí... E aí... A Tuh! Ngaدا lagunya inii... Essa aqui, ouviu sua carreira Não, 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 não ... ... Slow. ... ... ... ... é o 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 . Eu gostam comer Isso nos ninguém Diego Dizer killed É É Masák-masák Masak-masak 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 Masak Masak Cor cheg aunque Tchau, tchau. Bisa, tchau. Gatou, elei. Ngobrol. Bisa. Ngobrol sama itu. Aku naensible asing sama dia sekarang, tau kau? Siap. Siap. E aí E aí E aí Ficou Atau Mota Encontrole Controle E aí E aí Esses olhados por cima Emoso. Mentira! Éh, Tom! Oum! Abenço. Oum, é oum. Oum, é oum! Oum! Oum, é oum. É! 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 Aris Jeklin, Aris Jeklin Chew kembali Totllic Inni-Inni Gak bisa aku percaya itu Entah, ganti gak ada itu Gue kirim link LiveDM di Discord Bisa bang Lu Spicefield update apaan di Tidak, kenapa ya Kalo di 100 MB Masukkan anjing di homepage Beijar, mahal Anjing Sudah saatnya itu a lua a lua tem que french eleve não tem é eleve 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 Amém .. .. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Escríbete tudo, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cresce. Udá... 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 Udá kelop gitu, Goya? Udá kelop gitu, Goya? Udá kelop gitu, anjing Damsgi sama si Tommy, anjing. A Tonga, anjing. Dulu, Tommy main Roblox aja, menjago dia. Eh, tapi Tommy kalah lo sama Tonga, cumpah. Apa? Main Roblox apa? Tommy kalah lo, Damsgi, sama Tonga. Bisa ada kalah lo sama Tonga, anjing. Mana sudah ngelawan Tonga? Game apa, anjing? Dead by Daylight, anjing. Game apa? Kayaknya si Tommy main Dead by Daylightnya udah ketakutan, anjing. Main apa? Dead by Daylight. Gak ada yang ketakuti di dunia ini kecuali bapak yang di atas, der. Kalau cuma ngomong doang, semua orang juga bisa, anjing. Jadi presiden juga bisa, anjing. Gak ada, katanya kan, gak ada yang ditakutin dia kecuali bapak di atas, katanya. Sama inilah. Sama, sama yang di kamar mandi. Apa kamar mandi? Angganya tuh bercanda aja tuh kemarin anjing. Ngambil rokok anjing buka pintu satu rumah kontol. Hidupnya aku semua kontol. Gak itu bercanda aja kontol. Ih, kalian percaya gak ada mantuan tuh kayak... Aduh, gak berani aku gak jadi. Apa cuy? Mubazir cuy. Eh, Mubazir apa? Mubazir parah aku. Mukare? Apa sih? Bahasanya kontol. Maroka, Maroka. Bukan aja. Mukare? Bukan. Apa sih namanya? Mungkin gak gape. Yang jangan ngomong asal-asal. Apa? Hayul. Hayul. Bukan cuy. Bukan Ria. Kotel Ria mah. Takabur. Takabur cuy. Takabur. Aku disini gak mana-mana. Itu gak kabur kontol. Ya kau bilang apa barusan aja. Takabur, takabur anjing. Bukan tak kabur. Bukan tak kabur. Pamali. 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 Apa? Denda-denda. Eh, denda apa? Sompral. Sompral apa cuy? Spil apa itu? Sompral. Cungli. 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 Gua dari kemana sih. Gak tau kenapa. Tapi homepage gua ini penuh sama ini. Gigi. Kau ini kenapa yang bawa maju ke depan. Kobi. Woi. Jauh gak usah. Ya. Jadi bibirnya... Bibirnya gak bisa ketutup anjing. Project Winter. Bibirnya gak bisa ketutup Tom. Gak kok di giginya. Yang nyanggur kayak gigi. Kamu minta di behel gak? Emang ada behel kucing? Gak tau. Behel motor deh setau gua. Oh dia gigitin bibirnya coba. Gak tau liat nih deh. Apa? Ini ilmu apa? Gigitin bibirnya sendiri. Gak tau kenapa nonton itu sekali kan. Komplets gua isi itu semua anjing. Kenapa ada hunter ini disini nih? Oh Star Wars Battlefront. Kenapa ini bibirmu? Kok makanin apa sih? Kayak Battlefield anjing. Percis. Gak versi Star Wars. Percis banget kayak Battlefield. Gak versi Star Wars. Harus. Ada Hero nya. Ada Hero nya gitu. Lu kalo ngambil apa bisa jadi yang itu. Kayak pake Light Cyber. Percis anj ini kayak不知道 field nih? Nt QuinnPHksam tuh liat mainnya ConQuest aja ini. Ok banget anjing. Cyber ini. Éa, se você pode para saber ter, é, será que... Você pode! Ela tem Minion Notizante. Claro, antes de mim você pode estarMO. "-MT-EL", tem uma taxa. Amém! Estou capaz que ele tenha o Sniper? aqui no hoje não é suficiente hahaha as they normal, menos MT, menos ML bergras tabirando é um project winter eu sou eu que eu era pra fazer eu se eu for do qual eu quiser mas... que eu quênisse que eu quiser eu 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 2x 3x 2x 3x 1x 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 eleição eleição Achei Amar falou muitas por teres Então o de Posto vai rTS saca sca em que a sot já estão desidmas Ah, não soura, que pusing eu soura que o guy da sot, isso eu quero falar eu toquei com tei que isso que não tem gente, eu não tenho eu tenho paladins se inscreva se inscreva não? o que é isso? o que é isso? o que é isso? oi 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 tchau a p o E aí E aí Então me apa kita tuba Tuto nganha lo Jadi me apa kita Kata Uuuh Mampus Adul Mika 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 Santé Aku Masih Belajar Juga Udah Molem Molem Kalau Molem Dari Tadi Ini Tchau Tchau aftermate, só 4 Zing, que eu não sei, eu não sei a tal eu só, eu não sei a ultima eu sim, eu não sei é o que não sabe como se não se needs zombie caso por que um um 1k, logo você pode pagar você 1k... você quer comprar isso oi 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 Mangel baik dw menggantai Emang cemulador Explore meu nome Neste marido Temos游ir E tem que cuidar E aí Quem é o pai? Temo-pais é que cuidar de mãe Cê não tem oi 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 air Atau yang ke esmelalda tá Uhaur, kurang satu bolo Ada Kora direktif né A lota O que é Sheffield que é Direita, né. Sótica, aí. Fica, o Blacklist pedaço do Belgium. Nãoубiuco. e 2V 2V control négatinha eu ainda mais 2V ainda mais 2V ainda mais 2V 2V A 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 t eu quero ver isso como eu vou fazer isso? eu quero ver o que eu vou fazer eu vou eu vou procurar priss se for priss se for se for priss eu vou pegar eu não preciso isso é retro reconhecer, sim, é retro é retro oi 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 k, oi 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 oiiq ini di jual kan? biar ada yang buat yang di jual kan nying apa ya? nggak dijen emang laku nggak tau aku nggak pernah ngambil gaji aku bang nggak butuh soalah tak apa bang tinggal beli bang gak ribet hidupku ma cuma pengen main bang nggak pengen gajian bang né oi oi não oi eu 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 e aí o outro um HAHAHAHA Ambil Berapa sih sekarang bareng-bareng Bareng-bareng SDN juga Udah 2000-an sekarang, Tom Murah, kan? Ia, cacau. Pada murah, anjing Apa lagi nih? Nggak ada lagi kan? DJ-nya quantal, dapet 2 Dia teken... Den, DJ-nya dapet 44 Cicora S ini... Ah, ambil lagi anjing ini, babi lah Nggak ada barangnya sih Nggak ada barangnya, DJ-nya ngingin Mana? Klerik nih Ambil tuh, cafe tuh Gak apa-apa, nanti kutip aja Nanti ambil aja, ambil aja kutip Apakah itu yang Tidak ada barangnya ini... ... Bisa Tidak ada barangnya... Abil, biser Tidak ada barangnya Ambil, ambil... Ambil, ambil, ambil ini... Ambil diketengah Jack, Jack, jack-lin ambil diketengah Shilt, nih? Não, não, não N, N Ambil, F Temos Não, não, não Não, não Ah 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 um ah ah vai um 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 Xarco que faladen ainda não existia Xarco que não ganha I de contrôo Como não é que vai usar? oh o Eu vou ver com a acro porque eu tenho acromo Eu vou ver com a acro porque eu tenho acromo Eu vou ver com a acromo Por que eu não sei, eu não sei como acromo Eu vou ver com a acromo Eu vou ver com a acromo Você está em peruça para o acromo Ah, eu vou fazer isso. Não, não. Não, não. Não, não. Você está com isso. Não. Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Do que? Tive ainda com a paralisão Paralisão que não tem? Paralisão já estava... Paralisão já estava arrumada Pelo menos juros Vou olhar o que não tem a usar Eu também colocoi o que eu não coloco Paralisis Agui coloco Mas como não tem o que? O que é que eu vou me dar? Eu vou me dar? Oh, é que é o paralelo? Ou é que é? Pode, pode. O que é que eu estou aqui? É bem, é que eu estou a pender. Então não precisa muito. não precisa de muito dinheiro para comprar não precisa de muito dinheiro para comprar é muito ruim 100 FD com SDN por causa de pessoas que protestam iiii, obrigado a pessoas que protestam Sarkas de canal do Bidu Wantol o que é isso que é isso? O que é isso que é isso? Ah não, não tem nada aqui galera É isso aí Neste, malha ser que ele não bora-neste agora Neste aqui é só Neste, não tem nada Neste, não tem nada Neste, não tem nada E aí Após sucacal, eu não sou знаете Quiro ver Como ela é para você? Você quer ler né? Você está passando a só não fica mais mas eu não vou ficar mais mais o senhor co tentando eu o moleque que eu estou com o 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o anto de mana abang-abang yang suka sarkas tadi ini bambang ini sarkasin bangem ini bang Emen menapa epi tidak tidur ya Hey, if you see Angela coming, give me a heads up Hai titik-titik-titik kapan di sih titik-titik apaan apanya guys did oh 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 não entendi na jane shiongurung mana lo gina glenn oi não sei não sei não sei não sei calin não sei não sei não sei você pode pesada o A CIDADE NO BRASIL Ayo mainnya pig babi Kepala cowok Tom ayo Tom nanti aku gak jadi lagi nih Tom Gak jadi apa? Main Mau main sama siapa? Sama kalian lah Ih keramean lah Ayo aku cari punggian loh 6732 Main apa bang? legend apa epic? G5332 Legend apa epic? Main legend, main legend Kopek aja epic Apa yang aku lakukan Ini untuk membuat kesempatan benar G5333 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 G5331 G5333 G5333 G4333 G5333 G5333 não precisa ser ninja ouvir nós vamos jogar assustador 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 ok ok assustador 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 o que é que não? oi 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 ini juga masih legend lima dia jeklin ini ini terlimu jeklin terutama anjay terutama enggak yang kedua selalu punya banyak ini gitu banyak opsi gitu ya maksud nggak lah yang kedua sampai setengah enam kita dam ya maksudnya jangan tidur sampai setengah enam ya mainnya jangan udah hanteng jalanan jeng pasti aku ditelepon mamaku suruh sholat it kau ya kalau kita jam 4 selesai tidur udah jelas diteleponnya nggak akan bangun kotak-kotak kenapa mata doang yang kelihatan ini di msc msc pertama itu mau ku sepil balen buka deh guys kalau itu pakai game store semalam wih masih epic enggak apa-apa emang itu kau jeklin beda ya sama yang kemarin kita pidokul ya putus gitu 3 menit banget ya perasaan pas kemarin ku telepon kok ceklin lebih cantik dari itu loh dan dan ehh ehh bang sorry bang ehh ehh oi 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 hey kau aja ini nya RM nya MTN mpil TMPN game store game store programmer berapa dipaham muito bem E aí o 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 1855 1855 741 741 932 932 742 Panjang lho, co Aini baru, coi. Ada? Udah eu bela-belain, suren, cuma main se game Tommy Pepe Ganti pas ada bodo, Aba Muda Sumpah Kau pun kau mainin akun kita Akun kita, pak katanya Hahaha Kau udah mati Cibong Bayar berapa kau udah Cijin, enjing? Udah invite Nah, nah main, 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 nah Udah kau invite itu? 14.05 Siapa room masternya? 14.05 Udah, udah invite Udah, gak usah, gak usah Gak jadi Hahaha Hahaha Jacqueline Jangan lho, Tom Kenapa Jacqueline? Halo? Lapar tuh masih bisa ditahan Enggak, udah cookie dia, cepet dia pergi Jacqueline? Udah, kau kalo mau beli makan, beli makannya sana, sana, sana Tidak Ini dari komputer ya, biarin aja Aku beli makan, beli makannya Tidak 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 Belum Oh sh** Oh sh** Oh sh** Oh sh** Oh sh** Oh sh** Mampus kok gak gajir kok Mampus kok gak gajir kok kan Aduh Bapitun ngisun dicok jam 1 pagi anjing baru masak Kontol, kontol Bulu kayak mau masak lebaran anjing dia jam segini masak bang Ihh pas lah itu Gila kawan jeng ini Mereka di drop nih kan Ihh Oh iya, jam tidurmu bagus ya kalo itu Ya gak tidur kan si tongat Ntar ditelepon jam 2 Oh hasilnya, liat Hahahaha 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 Ben apa woi Apa kek Jeklin Kalian yang sering main anjing Kalian yang tau Apa itu Jeklin Apa Cepet lah Cepet lah, balik lagi Sambarnya sayang Apa nih Terserah Nova Nova Set aja Mudah Kau Komeding Atau аль Kurang Kau 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 tes U Kusus Kau 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 B Eu sou eu a eu 3.000 mundos esse é meu filho então o pai tem que ser uma guerra minha missão, minha missão proteger a vida eu sou um um herói eu sou um herói não sei Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, isso é difícil mesmo, galera! Ele está perto de lá. Oh, ok, ok, ok. Ah, oi, 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 oi! Antal! e aí e aí e aí e aí E aí oi 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 Ah mas o Ilha tá volti co cepet �alde mati anjing apalhe ni tem só obedecer a ulti você não tem só agora não é Murmundo porque eu tem problema eu falo de gold você sabe que no high lost eu falo eu falo de um grande eu falo de um grande eu só quero pegar o blast Enquiriço mesmo O que é o que é feito? Pepe! Pepe! Es que que eu passei rápido, gente! Oh, Smartys Alva? Wouh, é o que eu não consegui! E aí A gente não consegue Não consegue Tch 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 haha haha TURNOO! HI! TURRETE HAS BEEN DESTROVED PIECE! BYE! NEVER GONNA STOP HERE! ITU ANNA BADAK TERICER NICE! NO ALPHA BUJAM! Ehh ALPHA MATI! LALA! TURNOO! 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 O PRINT JOSHI A MULTI, não matem arrivando E LOR, LOR LOR não é FAM? OK cê tem que peприем 先 as matem tudo não matem, não matem o opar, mas está vivo o o o o o o o o o você vai como é não há de falar deixando-me E aí Isso é muito difícil Então se você quer ir ao CRIP e ao Hingo, isso é muito difícil Sim, ring ring... Lesley fілc. Chá. Le Reli est мясário? Seu time de destruir o Uten é muito longe Seu time de destruir o Uten é muito longe Odoo, vamos no ultimo Eu posso usar uma baita-bisada agora Eu vou utilizar... AHAHAHA Não é difícil eu O que é isso? Como é isso? Eu tenho um jogo que eu não saiba mais Eu vou fazer isso 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 Lá não Masso que tá guardando m mim eu é Beligo eu é é é é isso aí é um é um o o o o o ah mas and 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 ah and tibetimbanya, cinnamon ae am sabepe éif aes ae Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outros! Acho que não é bom! Eu não estou aqui apenas para ganhar o treinamento Vamos lá 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 Vou passar Vou passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jorn nunca pode praticar o suficiente para fazer o que eu tenho. Mas eu estou pro. Jogha do ulti. Ya, um pouco mais. Ah, está aqui. Não tem como essa energia. Bum a tomio mar 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 Tommio Tomio Aduh anj** Eu já quei quei Tommi Mati juga Mar mar Amei ali Dari kaki beneran Daripada abis co Energinya kontong mas não há e eu tenho um imitado eu vou aqui eu posso agora eu posso eu posso eu posso Por favor! Boa, mano! Me desculpe Não há muito tempo Não há mais tempo Tem gente que ir para cima Tive aqui Me desculpe Tive aqui Me desculpe Tive aqui Fica em cima Vamos lá É isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Onde está ele? Eu estou brincando para o teste? Eu não posso jogar combo só Ah eu não posso jogar com Tommy Ele está lido Não está lido Seu inimigo está me derrotando os Turtles É um bom Eu vou fazer um curso de treinamento com eu? A gente está em atingir 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 Eu vou fazer um treinamento Eu vou fazer um treinamento com あ � presa o jogo A gente está em atingir , eu vou para atingir Ficou, né, Nenang? Isso é o que eu quero, Nenang? Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não... Não, não... Nenang, tem isso que ele era de burda! Ficou, né, Nenang? Ele realmente era de burda, né? No, não, não, não. Isso é o tempo, é isso que eu quero ir embora! Nenang, Nenang, Nenang! Nenang, Nenang, Nenang! É... 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 Lari! Nenang, né? É... Oh, eu vou lá! Space, hey! Space created, bro! É o nome que faze o espaço, galera! Aduh, não está comendo o nosso corpo! Babi... Babi... É o que eu lhe contra ele, galera! Encontrar-encontrar não dê-me, não dê-me, não dê-me! Eu acho que não pode voltar com eu! Acabou! A gente tem que cuidar do mapa A gente tem que cuidar do mapa A gente tem que cuidar do mapa Então, cuidar do mapa Eu não sei que eu estou lendo Se você não pede a skill 1 você pode pede a skill 1? Isso é difícil Eu acho que eu não posso fazer isso Obrigado O que é isso? É isso aí? Vai, é isso aí? Não, não, não! Não, não. Pode. Pode. Vamos pensar... É... Oh, calma. É isso aí. oi aeaiaiaiں oi 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 ó eeeh óh do praiça oi óh que as quer cêpet hmmm matinya humm mati da lei kabur 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 pulang ee pukul dia pukul dia ee peki nih oi oi tem a e a e tem oi 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 Vão a visited acount nas ruas Você não pode nessas ruas Cberta me derrubar Foi no nome do Bait O Ciclo Ele já é o Seu nome do Bait O Ciclo Seu nome do Bait Em caso do Bait Es площado Esso Tem que ali atrás Cão, tem lá Tem que participar ele vai vai eu vou pegar vai vai não 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 vamos continuar . . . . . . . . . Espera, espera! É... Está aumentando! Está aumentando! Euco! Não tá atentando! Ele está aumentando e-muts! Auuuuh! '' '' E aí E aí E aí E aí E aí E aí тede peguei funny nasce . 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 eu vou gostar meu nome final eu acho que não podem sobie des Matt the moral a Because my um um me eu this O que importa é que vocês não estão atrasados, é isso realmente 124 heróis que eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei 2 Estas suas 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 Caviteiro Se você conhece o teu puro, vai certo? Ader que importa com você, eu adorremos Quem isolouuto o cl剛才 que serem Você ele não leva , se você não está O tempo e o tempo Feel for Dedicated não é por outra pessoa que é mais ou menos vim 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 agora vim 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 oi 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 ini berarti kita ke buff lawancca dia A gente tem que levar a gente aqui Cidipto, olha só, olha só Não pode Então quando se usa OT, depois de 2, não se torna basic attack Se você não se torna... Se torna-se... 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 Selamat datang... ação... Tudo cerca... 8 segundos... Sudah sab GEK! me me eu 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 some of them Really? .0 .0 Boa noite, eu sou cance, eu sou o filho Tae Kigiparamida A effective skill 1 para a game Wala de detective 1 ou 2? oh Ok oi 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 oh caça oi 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 eu oi 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 eu oi oi Eu vou derrotar eles Primeiro primeiro. Primeiro primeiro. Ilkantor bola baru saja mengirimkan dukungan Rp100.000. Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020. 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Isto apaan wey? Ih, não mati. Astaga, 1 hit Lepas lagi, wey. Dia pulang ke sana. Jangan lupa. Tartle, Tartle, Tartle. Di sini antusitlan, Tartle. Prolong ke-анกeman. Tark soal oi 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 lee-lee, rippediu cantó bola, ok cantó bola Não, 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 não. eu tenho um eu 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 Ah eu não vai Uh! Eu vou ser o último martirão ae não é nunca é não 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 eu não vou matar o anjinho você vai me matar o anjinho? o que é? eu vou me matar o anjinho eu vou me matar o anjinho o 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